O que é que diz lá? Eu não disse que ia receber um avião ontem. O que é que diz lá? O que é que diz? Keep calm, fica à tua espera sempre. Fica! Mandei-no para a piscina. Era de respeitar a opinião. Rui, era de respeitar a opinião. Era de respeitar se ele quisesse sair. Estiveram muito bem. Estiveram muito bem. Ando, Gê! Gê, bichinhos! Adoramos, Gê! Gê, bichinhos! Meu nome! À tua espera! Tadinha! 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 Tadinha!